Vamos chutar na Sebrasp e garantir uns pontinhos extras na hora da prova. Gente, a Sebrasp é a banca mais maldosa do mundo. Eu sempre digo, as provas que eu passei na Sebrasp foram as provas que eu mais suei, porque ela é muito maldosa. Além disso, você tem que estar com a cabeça muito ligada na prova, porque ela é cheia de pegadinhas. E não é aquela pegadinha boba, é pegadinha do capeta. É pegadinha difícil demais. Bom, o chute na Sebrasp é um grande dilema. Pegar todo mundo aí que foi aprovado pela Sebrasp, você vai achar vários que vão dizer, eu só fui aprovado porque eu chutei. O outro vai dizer, eu só fui aprovado porque eu não chutei. Professores da área, olha, se chutar, você vai ter resultados ruins. Outros vão dizer, se você não chutar, você não vai conseguir ser aprovado. Qual é a minha opinião? Já digo aqui. Se você é um aluno avançado, eu entendo que existe uma tendência do chute te favorecer. É um aluno que tem um conhecimento. Se você não tem conhecimento, o chute provavelmente não vai te favorecer. Mas é a minha opinião, ninguém tem certeza. Não existe um método científico para comprovar isso. Mas existe uma maneira. Qual é a maneira? Você vai ter que pegar as provas anteriores da sua área da Sebrasp e começar a simular para ver se as técnicas de chute, eu vou passar aqui hoje duas técnicas de chute, você vai ter que ver se essas duas técnicas de chute funcionam para você. E eu tenho quase certeza, se você é um bom estudante, se você já está avançado nos estudos, vai funcionar. Mas lembra, o chute é por sua conta e risco. Não diga que eu mandei você chutar. E qual é o grande problema da Sebrasp? A Sebrasp, ela geralmente faz uma prova de 120 questões de certo e errado. Então você vai ter que olhar lá, não são cinco alternativas, são certo e errado. E se você errar a questão, ela vai anular uma certa. Ou seja, vamos dizer que você errou a questão 1, em vez de perder um ponto, você vai perder dois pontos daquela que você acertou. E são questões que exigem um raciocínio lógico, são questões muito complexas. Então quem pode chutar na Sebrasp? Primeiro quem tem um conhecimento profundo do assunto, quem tem uma capacidade de análise rápida e quem conhece as técnicas de chute, que eu já já vou mostrar para você. E agora eu vou mostrar duas técnicas de chute cego. O que é o chute cego? É aquele chute que você não tem ideia da alternativa. É fechar o olho e escolher um. E para saber se o chute cego funciona para você, simulados, provas anteriores, testa, veja se você ganhou ponto, veja se você perdeu ponto. Se nos simulados e nas provas anteriores você ganhou ponto, é muito provável que o chute cego vai te ajudar. Se você perdeu pontos, eu diria, não arrisque. Então vamos pegar o padrão Sebrasp. O padrão Sebrasp são 60 questões certas e 60 questões erradas. Aí pula um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas basicamente é isso. E o primeiro chute cego é o seguinte. Você tem ali um gabarito e você chega... Vou botar aqui o slide. Vamos imaginar que você tem 100 questões respondidas, que você sabe a resposta. Você sabe qual é a resposta dessas 100 questões. Se você não chutar, sua nota final vai ser 100. Dessas 100 questões que você respondeu, 56 são certas e 44 erradas. Então você já sabe que vai ter que chutar todas essas 20 nas erradas. Chutando todas as 20 na errada, você vai ganhar 16 pontos, provavelmente, porque vai chegar ali no 60 mais ou menos, no cenário ideal, e vai perder 8 pontos porque vai errar 4 questões. A sua nota final é 108, ou seja, neste cenário aqui, você ganhou 8 pontos, e 8 pontos te colocam, às vezes, em terceiro lugar ou fora da lista. Então, neste cenário que você tem uma grande diferença entre as certas e as erradas, vale a pena chutar. Vamos pegar aqui um cenário 2. Agora, vamos imaginar que você colocou dessas 100, 60 estão certas e 40 erradas. E você sabe que essas 60 certas e 40 erradas estão certas mesmo. Você tem segurança em relação a isso. Então você vai chutar todas nas erradas. No mundo ideal, você ia ganhar 20 pontos, e a sua nota final seria 120 pontos. Vamos ali para um cenário 3. Você tem 50 certas, 50 erradas e 20 não sabe. Neste caso aqui, não tem como a gente chutar. Então, o risco de perder ponto é muito grande. Pelo menos, o chute cego não é recomendado. O chute intuitivo, talvez. Mas o chute cego, não. Vamos aqui. Então, tenha em mente. Quanto mais perto ali do meio tiver as questões, mais difícil de chutar. Quando mais o C ou o E estiver longe do meio, muito mais probabilidade de chutar você vai ter de ganhar pontos. Eu vou mostrar aqui algumas provas reais. Olha só. A ANAC, em 2024, antes das anulações, ela botou exatamente 60 certa e 60 errada. Prova da SEBRASP. O INSS foi 56 certa e 57 errada, mas teve 10 anuladas. Provavelmente as anuladas atrapalhou um pouquinho. Temos aqui o delegado da Polícia Civil, que tiveram 6 anuladas e ficaram 57 certa e 57 errada. É de Alagoas, né? E aqui em Fortaleza, o SEFIM foi o mais... Primeiro eram 150 questões. Geralmente é 120. E ficou 64 certo, 81 erradas e 5 anuladas. Essa aqui acabaria com chute. Mas também é um concurso menor, com menos vagas. Então, a estatística ali não atrapalha muito quando é um concurso menor. Bom, vamos recapitular aqui o chute cego da estratégia 1. É importante você lembrar que a banca não coloca a mesma quantidade de questões na certa e errada. Ela bota aproximado. Ela só funciona pra quem estudou bem. E a gente tem a tendência de achar mais certo do que errado. Então, é muito provável que você vai chutar tudo na errada. Porque é mais fácil a gente ver que a questão tá certa do que a questão tá errada. E agora vamos pra segunda técnica do chute cego. Que é a técnica da tendência a cada 5 questões. Como que é essa técnica? Ela entende o seguinte, você tem 5 questões. Então, é muito provável que você vai ter uma do lado da outra, né? 3 certa e 2 erradas. Ou 2 certa e 3 erradas. Dificilmente você vai ter todas as alternativas da mesma, ou certa ou errada. Da mesma letra, do mesmo gabarito. É 100% certo? Não. Não é 100% certo, mas é uma tendência até estatística. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Você tem no exemplo 1. Você tá pegando as 5 primeiras alternativas. 2 certa, 3 certas e 1 errada. A probabilidade da alternativa ser errada é muito grande. Então, se você for chutar, o ideal seria que você chutasse errada. 100% certo? Não. É um chute. A gente não tem garantia. Agora, vamos ver esse aqui, ó. Tá todas erradas. Eu não sei a do meio. A probabilidade de ser a letra C é muito alta. Assim, mais alta até que a anterior. E aqui, vamos ver, ó. Eu tenho 2 certas e 2 erradas. Aí, a recomendação é deixar em branco, né? Não é um... Não temos certeza aí de qual vai ser a alternativa. E essa aqui é que gera mais dúvida, né? Eu tenho 2 C e 3 erradas. A probabilidade de ser errada e você ganhar pontos ainda vale a pena. Porque pode ser que as 3 sejam erradas e você vai ganhar todos os pontos. Mas mesmo que um desse aqui seja certa, também você vai acabar ganhando pelo menos um pontinho aí. É que quando você tem a mesma quantidade de letras, aí tem uma certa e uma errada, aí você tem que deixar em branco pela técnica. Então, essa técnica você pega 5 questões e a cada 5 questões você vê a quantidade de certa e a quantidade de errada. Existe uma alta probabilidade de a cada 5 questões você ter pelo menos 2 questões certas e 2 questões erradas. E é aquilo. Não é certeza. É uma tendência. Como você vai saber se funciona pra você? Você pega as provas anteriores da Sebraspis e simula. E agora que a gente já viu um pouquinho das técnicas de chute cego, vamos dar uma olhadinha nas questões da banca pra você entender a malícia da banca. Olha só, gente. Essa é uma questão verdadeira da banca, hein? A lei brasileira impõe expressamente a alguns grupos e entidades o dever de garantir a saúde. Entretanto, em função de sua ausência no rol legal, a atribuição deve ser meramente implícita. Ou seja, não aparece na Constituição. É só implícita. Não é explícita. Daí as alternativas, né? Sociedade, empresas, famílias, Estado e igreja. Qual a resposta que pra você parece mais absurda dessas alternativas? Eu diria igreja, né? Parece estranho que a igreja tem que garantir a saúde. Mas essa é a resposta certa. Olha só, gente, que esquisito. A sociedade é muito ampla, né? Empresa possui fim lucrativo e lá na Constituição diz que instituição privada sem fim lucrativo pode participar da saúde. E dessas aqui, que estão a única, ó. Sociedade não é instituição privada. Empresa é uma instituição privada, mas tem fim lucrativo. Família não é uma instituição privada. Estado é uma instituição pública. A única instituição privada que tá aqui é igreja. Então, gente, olha a malícia da Sebráspio. Olha que banca maldosa. Olha que banca do mal mesmo. Vamos dar uma olhadinha mais aqui. A Sebráspio, ela gosta muito de trabalhar exceções. Olha só essa aqui, ó. É vedado ao Distrito Federal fornecer medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você olha, óbvio, como é que o Estado vai fornecer um medicamento sem registro. Então, tá certa. Não, tá errada, porque tem exceções. Em algumas situações excepcionais, o Distrito Federal pode fornecer medicamento. Eles são muito maldosos. Olha essa outra aqui. Parece certo, mas esse necessariamente limita, porque existem exceções. Então, a alternativa tá errada. Essa aqui, todo o ato legislativo que contrariar a Constituição deve ser declarado inconstitucional. Certo ou errado? Pô, eu tenho uma lei que contraria a Constituição, ela deve ser declarada inconstitucional. Pra mim, tá certo. Só que daí eles pegam o quê? Ó, existem algumas normas anteriores à Constituição que não podem ser consideradas inconstitucionais. Então, tá errado. Gente, eles são muito maldosos. Eu quero que você entenda isso. Que você tá lidando com uma banca do mal. E como que você vai entender a maldade dela? Com o tempo, você vai aprendendo. Toda vez que você vê um necessariamente, toda vez que você vê sem exceção, você vai entender que deve ter uma maldade aí. Então, você consegue visualizar melhor. E ela gosta de fazer alternativas que pareçam certas, mas no fundo estão erradas. Por isso que eu digo, você quase sempre vai chutar mais nas erradas. Então, vamos recapitular aqui. Primeiro, você vai ter que conhecer bem a banca pra chutar o menos possível. Só chute se você for um aluno avançado ou intermediário. E teste. Cuidado. O chute pode te aprovar e pode te reprovar. É uma decisão muito difícil. No mais, desejo todo sucesso do mundo pra você. E me ajude a continuar te ajudando, dando joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando um valeu nos comentários. Abração!